Seguinte galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra poder trazer uma gameplay de Helm Pois é meu povo, aos poucos os vídeos de Helm estão voltando aqui pro canal E hoje eu vou jogar apenas com armas e habilidades neutras A única coisa que não vai ser neutra vai ser a minha habilidade de movimento Porque não existe habilidade de movimento neutra, né velho? Mas de qualquer forma já vambora por conta que o nosso navio Barra dirigível, barra não sei lá o que Ele já tá aqui em movimento, né mano? Eu não sei se eu vou pular em lenhadores logo Cara, eu vou pular em lenhadores, vai Nossa, faz uma cota que eu não caio em lenhadores, hein mano? Eu tenho jogado Helm, né? Eu tenho voltado a jogar Helm com um pouco mais de frequência lá nas lives Lá na Twitch Só que de fato, mesmo assim, eu não tenho caído muito em lenhadores, mano Pelo menos nas últimas partidas que eu joguei eu não caí muito lá Nossa, bate muita nostalgia, velho Isso é louco, eu sempre gostava de cair aqui nesse celeiro Pra poder tumultuar, pegar as coisas Enfim, eu não vou pegar absolutamente nada Que pertença a alguma classe, beleza? Só deixar que provavelmente deve ser um Ok Ai meu Deus Ai meu Deus Isso daqui é player também, velho Boa Consegui um tumultuar legal Meu Deus do céu, velho Caraca, caí aqui E já caí com o player É embaçado, moleque Ah não, droga Eu falei que eu não ia usar nada que pertence a nenhuma classe E tô usando esse bagulho aqui Desculpa, viu gente Peço perdão Não vai se repetir Ah, isso daqui também pertence à classe É, no caso com a habilidade de movimento eu vou manter A do assassino mesmo Por conta que eu tô usando um talento Eu não lembro se aqui dá pra ver o talento também Dá, dá pra ver o talento Que é esse daqui, ó Que no caso ativar o escondido Ou então a piscada reduz o intervalo Da minha habilidade ofensiva Em 5 segundos Então isso daqui vai ser muito top mesmo Pra eu conseguir ruxar na galera E pra eu conseguir ter um poderio Com relação À minha habilidade ofensiva, né? Esse corner aqui Ele não pertence a ninguém Né? Essa habilidade que eu tô usando aqui Ofensiva Então é justamente com ela Que a gente vai tumultuando, mano Vamos pegar o lootzinho Se caso você quiser Que eu faça algum tipo de vídeo aqui Diferenciado Tiver algum tema específico aí Que você queira aqui no canal Comenta aqui embaixo Que eu trago, demorou? Comenta aqui embaixo Que aí dependendo do que for Tipo, pô, Guga Nossa, eu lembro que Na época, lá no passado Você trouxe tal vídeo de Helmy Eu acho que seria muito da hora Se eu trouxesse de novo Um vídeo nesse mesmo estilo Enfim Pode ficar à vontade E comentar aqui embaixo Que eu trago, fechou? Então bora tumultuar aqui no frango Deixa eu ver Acho que eu vou lutear aqui pra trás E eu vou dando a volta por ali E a gente vai tumultuando Vambora Opa, já tô escutando a galera Tretando daqui Ó, tá de pistolinha, hein? Ele tá com pistola verde Já passa pra cá, casada Já vem você também Meu Deus do céu, moleque Tamo debulhando todo mundo Aqui no bagulho Meu, eu vou pra forja, velho Lá na forja Acho que eu vou fazer uma arma neutra Acho que eu vou fazer uma arma neutra Vou fazer habilidade neutra também, mano Sinceramente, meu povo Por causa que aqui Não necessariamente Eu preciso usar só o loot Que tá no chão O que eu preciso usar São coisas neutras, né? Então assim Podem ser coisas neutras Feitas na forja Acho que vai ser interessante, mano Fazer, sei lá Uma shotgun lendária Imagina se vem, velho Eu vou lá rapidinho Por causa que a safe Já vai começar a fechar E aí daqui a pouco Eu já vou ter que ir pra outro lugar Né, mano? Só que mas daqui a primeira safe Ainda acho que vai ser bem de boa Pra gente poder tumultuar com isso daí Então vamos ver, mano Vamos torcer Pra poder vir uns bagulhos da hora aqui, hein? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui Vai ser uma habilidade neutra De suporte Vou fazer uma arma neutra também Vou fazer uma habilidade neutra De ataque Nossa, veio tudo lendário, hein? Tô me iludindo, velho Tô me iludindo Tomara que seja um bagulho da hora, mano Eu tô realmente bem iludido, mano Pelo menos uma habilidade de suporte neutra Boa eu preciso ter, né, velho? E mesmo que vier, tipo, sei lá Uma barricada Que é extremamente quebrada Eu vou usar, mano Geralmente eu não curto muito usar Esse tipo de habilidade Porque eu acho que perde um pouco da graça Ali da play Mas no caso Olha isso, velho Não é que veio Mas no caso aqui, mano Como eu não vou ter muita coisa Pra poder me garantir Eu vou tumultuar nessa fita aqui mesmo Nossa, velho Vê essa torreta aqui, mano Caras, eu não sei, hein? Não, não vou Essa torreta aqui também já é demais, mano Sem maldade Essa torreta aqui no quesito apelação Ela já Ela já extrapola todos os limites no bagulho, né, mano? Então vamos fazer runa Poção de armadura Eu já fiz, mano Já fiz Então no caso aqui Eu já fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito Só que talvez eu poderia fazer também É melhorar Opa Toma a chinelada Chinelada lendária no bagulho, menino Meu Deus do céu Toma aí Segura o frango Chinelada lendária Você é louco, mano Eu não sei como é que tem gente Que consegue jogar com essa chinelinha, mano Eu particularmente não consigo, mano Papo 10 Aí, boa Já melhora Que legal também Ó, dois minutinhos Acho que dá tempo De melhorar aqui minha arma Viu, mano Velocidade de galinha Não, não quero, velho Eu vou melhorar minha arma Ou a minha Hum, a minha habilidade, cara Não Vou melhorar minha arma mesmo Vou melhorar minha pistolinha mesmo Já era, velho Vamos pra cima então, hein, meu povo Tá, vambora então Eu vou inclusive ir lá pra aquela direção Por causa que a próxima cidade que eu vou encostar Vai ser vale Geralmente, meu povo Vou até passar alguns bagulhinhos aqui pra vocês Que eu faço durante a minha play E geralmente eu gosto de ir E de me focar nas cidades que estão na beirada da safe Tá ligado? Cidades que estão na beirada da safe Por quê? Porque aí eu chego lá Forjo Faço o que eu tiver que fazer E aí depois Eu vou com um pouco mais de segurança Digamos assim Pro meio da safe Tá ligado? É meio que o padrão, né De muito Battle Royale No bagulho aqui no Helm Acaba não sendo muito diferente Mas tipo assim Eu prefiro ir nessas cidades que estão aqui na borda Porque geralmente a safe fecha mais pro meio Vocês vão reparar Eu vou aqui pra vale Muito provavelmente a safe vai fechar Tipo Aqui Ou então aqui em cima Quer ver? Acabou Aí, ó Fechou um pouco mais centralizado Entendeu? Pelo menos essa cidade aqui Eu tenho garantia que Que não vai dar ruim, tá ligado? Nossa, a safe tá batendo, hein, velho? Aqui no Helm A safe bate muito rápido, velho Muito rápido mesmo, mano É um dos Battle Royale Que eu percebo que a safe fecha mais Assim, demora um pouquinho, né A primeira safe pra poder fechar Assim como Assim como padrão, né Digamos assim Mas de fato bate pra caramba, velho Aqui uma vantagem da hora do Helm Também pra você que tá acostumado com Sei lá, um Fortnite da vida Um Apex Ou então Eu acho que o Apex também tem essa fita parecida Mas um Fortnite da vida Ou então Algum outro Battle Royale É que você pode se curar Enquanto você anda, né Isso daí é muito bom mesmo Se não me engano Até pulando Dá pra você se curar também E faz uma cota Que eu não faço essa fita, né Geralmente eu fico agachando Fico andando pra um lugar Ou então pro outro Mas enfim Essa daí é uma vantagem muito top Que tem aqui com relação Ao Helm, sabe Então, mano Eu vou fazer Ah, é verdade, né Eu vou fazer minha habilidade de movimento Assim como eu falei pra vocês, né A habilidade de movimento Era uma coisa que eu realmente Ia usar da minha classe Porque Não tinha muito o que fazer Com relação a isso Já que a gente não tem Uma habilidade neutra Que seja de movimento Então vamos fazer aqui Ainda bem que veio lendária E aí logo mais A gente já vai lá Pra Vila da Neva Gelada Vambora Hum Runa de dano de arma Velho Isso daqui vai ajudar muito, hein Vai ajudar pra caramba Porque querendo ou não Essa chinelinha aqui Tá embaçada, velho E eu não vou pegar Tipo, rifle alongado Não, mano Eu sempre faço play Jogando de rifle alongado Eu sei que é uma arma neutra, né Obviamente Não pertence a nenhuma classe Mas é uma arma Que ela tá forte, né, velho E o objetivo aqui É criar pelo menos Uma certa dificuldade Com relação a alguns pontos Na minha gameplay Eu tô pensando também Em trazer uma play de novo Jogando só com loot comum Tá ligado Com armas e habilidades comuns Eu queria saber Se vocês acham Que seria interessante isso daí Comenta aqui embaixo, tá No passado eu já trouxe Esse vídeo Mas assim como eu falei Vários vídeos que eu já trouxe No passado Eu também vou trazer Atualmente, tá ligado Voltar a trazer, né Digamos assim Será que nesse bowl Vai vir alguma coisa boa, velho Nossa, boa Esse corno aqui é legal Esse cavalete também E de resto a gente quebra Beleza Não veio nada de muito top Mas foi top Pra gente poder fazer Uma charge aqui Pelo menos uma runa E poção de armadura Eu já vou conseguir fazer Aqui também Opa, aqui já tô vendo A maguinha Aqui eu tenho que lembrar De colocar essa habilidade Aqui no meio, velho No meio do pagode Eu sempre esqueço dela, mano Ó, aqui tem uma maga, velho Provavelmente é bot também, mano Boa É isso aí Aqui a gente já terminou Aí, vocês viram Ela vai fechando cada vez Mais pro centro, sabe Pelo menos na maioria das vezes É assim que ela fecha Ela não costuma ir muito Pros cantos Pros bagulho não, tá ligado Geralmente é mais no meio Mesmo que fecha Tem um minuto e dezenove aqui Mano, acho que eu vou fazer, velho Sabe o quê Eu já ia sair fora Mas, opa Toma a chinelada aí, meu filho Toma a chinelada Eu acho que aqui dá tempo ainda De fazer De fazer uma arma neutra, velho Eu vou fazer mais uma arma neutra Aqui na farofa, mano Vambora, vambora, velho Fazer uma arma neutra aqui rapidinho Pra ver se vem alguma coisa Um pouco mais interessante Do que essa chinelinha, né, velho Que essa chinelinha, mano De fato Não dá pra tumultar muito legal Ó, apesar que aqui na frente Hum Já fica um pouco mais interessante, hein, mano Eu acho que eu vou pegar aqui, velho Acho que eu vou pegar aqui Esse fuzil de assalto, mano Vou pegar ele Vai ser da hora Nós tomamos tua Já vou tomar aqui A poção de armadura Pega isso daqui E bom, mano Vamos que vamos, meu povo Vamos que vamos O que será que vai vir aqui, hein? Deixa eu ver Podia vir um shotgun, mano Tô com vontade de sofrer um pouquinho De shotgun, mano Ah, resolve 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 lendário Então é isso Vamos que vamos Cê é louco, pai Agora o bagulho vai ser embaçado, hein, mano Só faltou aqui A única coisa que faltou ser lendário Foi o nosso corno, né, velho Nosso corno, sincero O único que faltou ser lendário Mas não tem problema Com esse loot aqui Creio que dá pra bater de frente Só torcer pra não ter Nenhum guerreiro de machado Não ter ninguém aqui Muito embrasado Nos bagulho, tá ligado? Ó, tô chegando aqui na foja Acho que eu vou colocar Pra melhorar meu corno, hein, mano Só vou torcer pra não vir ninguém Porque senão vai ficar Bem complicado a situação É, vambora, vambora Ousadia, alegria Já jogo pra fazer uma runa também E também, mano Já jogo pra fazer armadura também Tô nem vendo E aí eu vou jogar Umas duas armaduras aqui Armadurinha sincera E aí eu pego as três Que eu fizer ali Vambora Vixe, tô escutando machado, hein Eu tô escutando machado Isso não é um bom sinal Porque pra quem não tá ligado, galera Bot não usa machado, mano Bot não usa machado, meu povo Só quem usa machado é player Bot usa até martelo Tá ligado? O martelinho, o bot usa Agora machado É só player mesmo, mano Creio eu que por conta Da complexidade, né Digamos assim, do machado Acho que não seria tão fácil Assim pra poder colocar Pra um bot usar Mas é isso Vamos bater de frente Com esse guerreiro aí Tô nem vendo E boa, velho Ó lá, ele tá ali em cima, mano Apesar que ali, se eu não me engano É bot, beleza O guerreiro tá aí embaixo Dá pra saber qual maestria Que ele tá usando O complicado é que a pistolinha Nessa distância Não vai me ajudar tanto, né, mano Ó lá, ele tá ali Atrás daquela árvore, velho Ó Mas é chato, pai Mas é chato, sinceramente Aí ele tá ali, ó A maestria que ele tá usando É um pouco mais tranquila No caso A maestria do guerreiro Opa, parece que veio alguém aqui, hein Esse que tá aqui Provavelmente é bot, mano Só que eu vou aqui por cima Só pra poder me garantir Tá ligado? Opa Aqui, ó Toma lá que é de graça Boa Consegui levar, legal Mas aí, o guerreiro já tá vindo aqui, velho Moleque já tá com sangue no pio, esse pai Oh, meu Deus Eu só quero finalizar esse bot aqui Pra ele não atrapalhar a nossa play, tá ligado? Nosso confronto Nossa Eu não acredito Meu Deus Nossa senhora Ainda bem que esse mano Era meio ruimzinho, velho Senão tava muito perdido, velho Meu Deus do céu Passei aperto agora, hein Passei um aperto do caramba Enfim Eliminamos 11 inimigos no total Se não me engano a gente encontrou com os dois players aí no bagulho Mas vai mandando os vídeos pros seus amigos voltar Pra galera poder continuar tumultuando aí Pra gente poder de fato reviver o Helmy Fechou? Então tamo junto, galera Muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo até aqui E é nóis Abraço a todos Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau